Um jovem de 22 anos, preso suspeito de um homicídio no bairro do Roger. O crime aconteceu no mês de janeiro, não é isso? O Jonas Batista traz mais detalhes pra gente, vai. Uma equipe da Força Tática do 1º Batalhão prendeu na noite dessa terça-feira um rapaz de nome João Paulo, de 22 anos, no bairro do Roger. Esse rapaz, ele é acusado de ter matado um outro cidadão no início desse ano, no dia 2 ou 3 de janeiro, no início do mês de janeiro, um cidadão pelo nome de Washington. De acordo com o que ele relatou à polícia, ele teria cometido o assassinato porque estava sendo ameaçado de morte. E aí, pra não morrer, matou o rapaz. Esse indivíduo, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, pulando algumas casas. E conseguimos perseguir o mesmo, e numa rua por trás, numa rua paralela, dentro de uma creche, ele estava escondido. Foi feita abordagem, diante de tudo suspeito, foi feita abordagem e foi constatado um mandato de prisão por homicídio, em desfavor do mesmo. Ele alega que foi porque estava sendo ameaçado. cometeu o crime de homicídio porque estava sendo ameaçado. O rapaz vai ser ouvido pelo delegado, mas na sequência também deve ser encaminhado à justiça e nessa quarta-feira deve passar pela audiência de custódia.